Oi Batman! Hoje eu já estou mais um dia aqui e hoje eu estou no mercado, olha então eu vou gravar um vídeo aqui no mercado então já deixa o like e se inscreve aqui no canal então solta a vinheta gente, minha mãe está pegando esses itens aqui que a gente usa para ir para casa, olha aqui nos itens químicos é uma casa meu irmão está aqui cheirando fala oi e a minha mãe aqui está vendo todos os produtos que temos dos melhores criança está sentindo todos e não gostou de nenhumzinho você gostou desse? é bom? é não? não não gostou não? pelo jeito que não gostou minha mãe ficou indecida ela não sabe o que que... Raquel, qual que ela leva se vocês souberem de um bom, coloquem no comentário gente, será que isso é bom? sentir o cheiro dele depois porque eu acho que vai ser bom galera, meu irmão sentiu o cheiro esse foi o único que ele gostou olha minha mãe já vai se indecisar em outra coisa agora, né vai ser daqui minha mãe esqueceu da moçarela gente, a gente já vai sair do meu quarto no mercado ainda bem que meu irmão não viu pirulito porque senão ia dar problema muito grande oi oi tem uma uau tem uma uau ali no carro tem uma uau ali no carro e aqui tem um cachorro não é esse daqui tem um cachorro dentro aqui gente, falando que minha mãe foi indecisa ela levou esse daqui ó não sei qual é esse aqui assim viu aquele cachorro? ficou encantado então, gente foi isso o vídeo espero que vocês tenham gostado já deixe seu like se inscreva aqui no canal tchau tchau até o próximo vídeo tchau